Quero agradecer à minha família pelo meu apoio, principalmente ao meu marido e à minha mãe, e dedicar também a eles, a esse prêmio, e à minha equipe, porque eu não trabalho sozinha. Queria dedicar também aos meus clientes por acreditarem sempre no nosso trabalho. Esse prêmio é mais uma vez um incentivo para poder estar aprimorando cada vez mais a nossa técnica, e estarmos, se Deus quiser, mais uma vez aqui no ano que vem. Obrigada.